Fala galera, aqui é o Carlos Agabia da Chácara Novo Horizonte Não esquece aí de se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho Pode ficar tranquilo que o pavão não vai bicar o dedo de vocês não, hein? Galera, mais uma vez aqui, bonitão, Carlos da Chácara Novo Horizonte Vou mostrar pra vocês hoje, pavão verde Java puro, tá? Aqui na nossa criação, nossos matrizes E o que a gente já conseguiu reproduzir aqui, né? Já tem um casal adulto que nós transformamos aqui em matrizes Mas antes disso aí, se inscreve no canal, dá o likezinho de vocês aí, tá bom? É de graça, ajuda a gente aí, tá bom? Fica com Deus Se ligando o vídeo Fala galera, esse aqui é o verde Java, tá? O verde Java puro, tá? O Muticos Imperador, tá vendo? São ovos bonitos, ó Olha aqui, ó O pessoal fala, ah, o verde é um pavão mau Ele é brabo, ele bica, ele faz e acontece Faz nada, tá vendo? Aves novas, lindas Você sabe, ó, se é espalde ou não Porque as costas não é escura Do espalde é escura as costas E aqui é tudo verde Tá vendo? Isso aqui é uma fêmea Ótima reprodutora Olha o macho, ó Que macho lindo aqui, ó Do nosso criatório Eles são maiores que os outros pavões, tá? E não são difíceis de... De criar A ave muito boa As nossas aqui são dóceis Até pelo modo que a gente cuida deles Trata deles Olha a outra fêmea aqui, ó Essa é uma fêmea que... Me surpreendeu Por ela ter o dedinho torto A gente achava que não tinha valor E é a fêmea que mais reproduz aqui no criatório Tá vendo? Eu já vendi uma filha dela Que tinha um dedinho torto, ó Top demais E tá reproduzindo muito lá no outro criatório que nós vendemos Tá vendo? Esse aqui são as matrizes daqui Eu vou mostrar pra vocês É... Filho dessas matrizes aqui Então muito top Pronto, galera Como deu pra vocês verem, ó Lá são as matrizes Né? Que eu tava mostrando ainda agora Daqui do criatório Aqui são novas matrizes que nós estamos formando Tá? Olha que legal Sendo que O macho é de outro criatório Pra não ter... É... Pra não ter consanguinidade As duas fêmeas são daqui Entendeu? Como o nosso criatório O macho É de outro criatório Pra não haver consanguinidade Até na hora da gente estar vendendo as aves aqui Olha que top Mancinhas A gente vai mesclar Eles com o branco Tá vendo? Pra sair uns arlequins de Branco com verde java Nós vamos... São anos aí Pra gente poder apurar E as raças Entendeu? Mas vai ficar Bem top Olha que branco bonito A gente vai formar a matriz também Mas voltando aqui ao verde, ó Muticos Imperador O nome científico deles Esses são os puros Olha que legal Tem outro macho branco aqui Como é que estão ficando lindos Galera, não esquece de se inscrever Dá o like pra gente aí, tá? Dá essa força pra gente aí Que a gente está começando Que a gente pretende fazer muito mais coisa aí Ampliar o espaço aqui De nossas aves Tá mostrando muita coisa legal pra vocês Eles comem verde normalmente Comem grãos Comem insetos Vocês podem estar criando ali no sistema É... Um sistema Semi-extensivo Entendeu? Ou totalmente intensivo Porém só cuidar da alimentação E da higiene, tá? Viu? Show de bola, né? Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu tenho um novo aqui Pra mostrar pra vocês O mais novinho Acho que eu tenho um casal aqui Pera aí Pronto aí, ó, galera Tá vendo? Vou mostrar pra vocês os mais novos Esses aqui tem três meses Esses novos aqui, ó Tá vendo? Mas vou mostrar O verde java aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é um verde java Olha que verde java Novo, tá? Você pode ver que ele é diferente Dos outros pavões Tá? Até pela mesma idade que eles têm Pode ter um mais novinho Tá vendo? Mas você pode ver Pelo porte dele Pelo tamanho deles Um modo de andar Mais esguio Tá vendo? O tupete, ó Lançado mais pra frente Do que os outros Tá vendo? Aqui tem fazão canário Fazão dourado, ó Esses pavões aqui Tem entre três, quatro meses Então no piquete diferente, ó Tá vendo? Arlequim branco Ombros negros E esse aqui é o verde Tá vendo? Olha a diferença dele Entre os outros Tá bom? Valeu, galera Esse foi o nosso vídeo aí E fique com Deus Não esquece de Se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o like aí Pra tá ajudando a gente Ainda vou fazer muitos vídeos aí, ó Nossa criação aí Tá bom, galera? Um abraço aí Fique com Deus Obrigado, galera E que Deus possa estar abençoando você e sua família Um abração aí E até mais Tchau Tchau